Alô meu povo, alô comunidade da Imperador do Ipiranga, grande escola, obrigado pelo convite. Estou aqui para agradecer o convite e a toda a direção da Imperador do Ipiranga por mais esse desafio na minha carreira, na minha trajetória. Estamos juntos na direção de carnaval da Imperador do Ipiranga e rumo à vitória em 2024. Conto com todos vocês. Um grande abraço e obrigado pelo carinho.